Olha a bola, boa a bola com o Wanderson, pode invadir, pode pintar o segundo gol, clareou, vai fazer o que Wanderson? Gol! Boa jogada do Edinho, passe para o Wanderson na área, para fazer mais um, olha o gol, gol do Cruzeiro, duel matador Wanderson. Vem o time do Cruzeiro, bom toque de bola, olha a chance do Cruzeiro, o Clarion vai pintar o chute, gol! Wanderson é o nome da fera! Wanderson fez o passe para o Charles, para fazer mais um, olha o gol! Gol! O Anderson foi para o 1-2 ali com o Edinho. Olha o Max, pega bem de fora da área. Bola para o Anderson, quem sabe para fazer. Gol! É uma marcação aqui atrás, Veracruz, a jogada pelo meio. O Anderson abre bola com o Madílio. Ele e o Mairon, o Madílio. Incidiu de vez o jogo, o Madílio. Vai pedalar na grande área. Está jogando muito, o Anderson protegeu. Chega rasgando o pênalti agora. Eu não preciso nem chamar o Flá do Feijão. Música. 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 Molina na passagem do Irames pela ponta. Toca curtinho com o Wanderson de frente para o Bruno. Ele tenta limpar. Bateu rasteirinho. A bola vai perder. Música. 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 Virou mal demais, todo atabalhado Que bola pro Anderson, Edinho, pra fazer um golaço Goal! 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 I don't believe in destiny, I just do what's best for me Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy Duh, this legacy, you gon' see what's left of me You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it only Call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I've won They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words, they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end No I've been through some injuries Mentally and physically Studied them religiously So I don't repeat history And people won't admit to me They don't wanna do it Sharon, yeah, I'llavia And people Erfolg And people that I love And people got to be